Eu sou a Mira, revendedora da Meio Cosmético, aqui na ilha de Paquetá. Estou aqui com a minha encomenda que eu fiz através do Victor Magno. Fiz essa encomenda, foi na quinta-feira e hoje segunda-feira já chegou. Vou abrir aqui pra vocês verem. Já adiantei. Ainda chegou aqui ó, dentro da caixa, dentro da caixa chegou uma nota de 100 reais. Essa pegadinha aí, achamos que era de verdade, né? Chega bem embaladinho no plástico bolha. Olha, não tem nenhum problema de quebrar. Não demore de fazer os seus pedidos, hein? Chega muito rápido na sua residência. É isso aí. Eu sou da ilha de Paquetá. Se quiser, pode falar comigo, quem for daqui da ilha, fazer os seus pedidos.